Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de customização. Eu vou mostrar para vocês como customizar uma camiseta usando apenas a tesoura. Então, vamos lá. Eu já peguei aqui a tesoura e eu vou customizar essa camiseta. É uma camiseta comum, ela é azul marinho. Agora vamos fazer a customização. Bom gente, acertem bem ela. Aí vocês vão pegar o meio, só que assim. Coloca costura com costura. Ajeita bem até aqui, ó. Na parte de trás. Olha, estiquei bem a minha. Tá aqui, ó. Costura com costura na parte do pescoço e bem lisinha. Agora, de dois em dois dedos, é só fazendo cortes com a tesoura. Gente, vocês vão fazendo corte e aos pouquinhos, a cada corte, vocês vão diminuindo o corte. Tipo, esse ficou bem comprido, esse um pouquinho menos e por aí vai. Até chegar aqui no final, onde vai ficar um corte curto. Olha como fica. Eu separei um pouco eles, para vocês verem o tamanho. Agora é só abrir a camiseta e esticar as tiras. Olha que bonita que ela já fica assim. Assim, se quiser, já pode usar desse jeito mesmo. Agora, gente, eu vou retirar a gola da camiseta. Gente, agora vamos fazer uma viradinha assim, ó. Tá vendo? Fica uma argolinha. E vamos passar essa tira por dentro dessa. Vira de novo e coloca a próxima. Vira de novo e coloca a próxima. Tá vendo, ó? Vira essa daqui de novo. Vira assim, ó. Faz uma argolinha. Aí, pega a próxima, tira, coloca aqui dentro e vira. Gente, olha só. Cheguei no final, na última tirinha aqui de baixo. Aí, sobra o finalzinho da camiseta, que é a costura. Aí, aqui no meio, vocês cortem. Tá vendo? Agora, passa as duas pontas por dentro da última argola. Olha, aqui tá o pedaço. Coloca lá. Certo? E aqui, nessas duas pontinhas, dá um nozinho. Tá vendo? Dá uns dois nozinhos, gente. O quanto vocês conseguirem dar, pra não soltar. Aí, fecha bem e estica a camiseta. Aí, aqui, gente, esse pedacinho que sobrou, da onde a gente deu os dois nozinhos, pode cortar o excesso, viu? Aí, fica assim, mais bonitinho. Agora, eu vou vestir ela, pra mostrar pra vocês como fica no corpo. E aí, fica... Bom, gente, vocês viram que eu vesti ela pra mostrar pra vocês como ela fica no corpo. Ela fica com um desenho super bonito nas costas. E se você gostou da minha customização, pessoal, deixe o meu positivo no vídeo, que ainda vai vir muito vídeo de customização pela frente. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perderem os próximos vídeos. Aguardem aí, então, os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!